Olá amigo da pecuária, aqui é o professor Clétio da Pro Rural, nós estamos aqui na Fazenda Maralina 4 e nós voltamos aqui para mostrar, fazer mais um vídeo para você e ver quanto que está a lotação nessa época do ano fique até o final que eu vou estar mostrando como conseguir uma alta lotação com bovino de corte ô amigo da pecuária, olha lá, gadão lá no fundo, 136 animais, bovino de corte macho em 12 hectares já vendeu um lote esses dias, esses animais saíram daqui faz 4 dias e olha como que é o crescimento nessa época do ano olha a cor verde escuro, sinônimo de qualidade, aqui é a praça de alimentação, local que foi construído sombrite tem coxo de suplementação no fundo, lembrando que aqui é um sistema automatizado com válvulas solenoides e também sistema de aspersão, e esse aqui é aquele projeto onde aproveita a água da piscicultura nós já temos outros vídeos aí no canal, falando da redução de 10 até aproximadamente 20% de custo com adubação porque vem parte lá da sobra dos peixes, ração, fitoplânctos ou plânctos e consequentemente reduzindo o custo de adubação e aí também tem a renda do peixe aqui um corredor central, mostrando a preocupação, sempre tem que estar fazendo aqui, levantando quando essa época está chovendo muito, tem que estar levantando para evitar erosão no corredor e vai entrar com o trator para trazer o trato, lembrando que a praça de alimentação, local onde tem coxo de sal mineral que tem também aí sombrite, coxo de suplementação e o corredor continua lá e olha o pasto que o gado estão, vai mudar amanhã cedo então aqui já tem acesso a praça de alimentação será que tem ração no coxo? nessa época não há necessidade porque o pasto está bom, é pelo fato aqui também de ser uma área irrigada, adubada obviamente não tem necessidade mas, olha aí a altura de 35 a 40 centímetros aqui é o pasto zuri que é uma gramínea, lançamento da Embrapa, que a gente fala BRS zuri sempre quando tiver BR, BRS significa que é o capim lançamento da Embrapa seja aí um, que nem o BRS curumi, BRS capiaçu que mostrando que a gente faz uma proteção para evitar que o animal coce no aspersor e o gado tranquilo, boiado com média aí de 400 quilos de peso vivo aproximadamente você quer um boné da Pro Rural igual a esse? é só escrever aí no comentário eu quero ganhar um boné da Pro Rural e todo mês tem sorteio e precisa assistir os vídeos que lá tem o nome do ganhador ae acaba assustando um pouco lembrando que é uma boiada são machos estão com 136 animais e aí faz pesagem mensalmente para acompanhar o ganho de peso ganho médio esperado sempre dá ordem nos machos de 800 a 1000 gramas de média o GMD que nós falamos que é o ganho médio diário Então precisa estar sempre atento a isso E tem que ter balança na propriedade Para poder acompanhar Se não tiver fica difícil Vale a pena, é um investimento Que a Pro Rural sempre recomenda E já já eu vou mostrar para onde Que o gado vai amanhã E aí lembrando Temos que sempre respeitar a altura do meristema pical Eu estou indo agora ali Mostrando aonde eles vão entrar amanhã Vocês vão observar Olha aqui por que vai sair amanhã Está na hora Olha aqui a pontinha de crescimento Que é o meristema pical E o pasto que eles vão amanhã E está com aproximadamente 90 centímetros Olha a diferença Aqui você pode olhar Mas não tem mais nada para o boi pastar Mas tem sim Olha aqui que você já vai ver Para onde que eles vêm amanhã Na divisa de pasto E eles já estão achando Que o professor Clédio vai mudar de pasto Porque já está na hora de mudar Lembrando sempre O animal já avisa O dia que precisa mudar de pasto Olha a altura Para você ter uma noção O aspersor está com 1,80m A altura que ele já está nos aspersores Lembrando Para conseguir a autolotação O que que precisa? Análise química do solo Para saber a fertilidade Ver o que que precisa de calcário Adubo, gesso Precisa também Depois fazer então A calagem, gessagem e adubação Ter um pasto limpo Olha aqui Livro de ervas da linha Para poder adubar E seguir a recomendação Da adubação Que é muito importante Para chegar em alta lotação Aqui Estava com 160 animais Foi tirado um lote Foi tirado 24 animais E ficou então Com 136 animais Olha lá Eles querendo mudar de pasto Tá louco Que nem era o barbeludo Padrão São animais inteiros Não foram castrados Lembrando que a Pro Rural É uma empresa Que faz projeto de pastejo Rotacionado adubado Se tiver água com fartura Na propriedade Seja represa ou poço Podemos até te auxiliar E fazer o seu projeto Rotacionado adubado e irrigado Então essa área São 12 hectares São 12 hectares E está nesse momento Com 136 animais Antes estava com 160 Mas está sobrando pasto Logo, logo chega mais E o manejo O gado vai ficando calmo Porque todo Cada dois dias aqui Muda de pasto O gado vai ficando Muito calmo O gado anelore Inteiro Olha aí Eu andando no meio Geralmente O que é o costume O hábito Todo mundo ia a cavalo Ver o gado Aqui no caso A pé mesmo O gado já sabe Vai ficando manso Se for um gado cruzado Igual esse daqui Talvez até deixe eu chegar perto Olha aqui Esse está com uns 440 quilos De peso vivo já Aqui tem água Na praça de alimentação Não necessariamente precisa Mas aqui também Tem água A cada dois piquetes Sem outro bebedouro Mas como a praça Está aqui perto E já tem outra praça Lá embaixo De alimentação Então não haveria necessidade Mas o produtor Falou Vamos pôr Cada dois piquetes Um bebedouro Mas é muito bom Pensando Na hora que ele quer Tem água à disposição Tem sal mineral De qualidade Pasto De qualidade E o gado Está aí Mostrando Que realmente Vai ficando muito dócil É porque eu cheguei aqui Mas lá no fundo Tem uma sombra De eucalipto Geralmente onde eles Param para ruminar Do outro lado Tem uma área Que está com lavoura De amendoim Aqui é a integração Lavoura-pecuária Que logo vai ser formado Também O pasto E vai aumentar O rotacionado O passo a passo Que você deve fazer Para um bom pastejo Rotacionado É Análise química Do solo Calagem A adubação Dimensionamento Do pasto E aí é manejar Respeitar a altura De entrada e saída Para que você tenha Um resultado positivo No seu manejo Do gado No seu pastejo Rotacionado Dentro de uma pastagem Quando a gente fala Ah uma pastagem boa Significa que Tem que ter Pasto de qualidade Sombra em abundância Para o gado Poder ruminar Nas suas oito horas Do dia Água de qualidade Sal mineral Também de qualidade E se for na época Da seca Essa propriedade Nós já chegamos aqui Rodar com Tem vídeo aí no canal Para quem não assistiu Corra lá e assista Rodamos com Cento e cinquenta Novilhas Em seis hectares Em algumas épocas do ano Então lembrando que assim Não é lotação fixa Sempre a gente trabalha Com lotação variável De acordo com a disponibilidade Do pasto Estamos aqui finalizando Mais um vídeo Lembrando que Toda terça e quinta-feira Pro Rural Pro Rural tem vídeo novo No canal Às vinte horas Fique ligado Se você está gostando Do nosso vídeo Se inscreva no nosso canal Deixe o like aí E compartilhe com seus amigos Para que informação Chegue até Todo amigo criador